Música Com muita alegria quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com todos os nossos queridos irmãos. A convite de nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical, de nossa sede, do nosso setor, setor 3 Lapa. Envio meu cordial abraço e meu agradecimento ao pastor Elias Camilo, pastor Paulo de Tarso Monzani, bem como as pessoas de nossos superintendentes que nos proporcionaram este convite tão honroso, pastor Renato e pastor Ari. Muito obrigado meus queridos amigos e envio todo o meu cordial abraço também fraterno, caloroso, a todos os professores que fazem parte do corpo docente, dessa tão importante obra na Casa do Senhor, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Para tanto nós vamos avançar com o nosso tema. Nós estamos no segundo trimestre deste ano letivo de 2022 e nos é apresentado a temática sobre uma proposta behaviorista cristã, o comportamento cristão, baseado no perfil dos servos do Senhor, conforme o relato do Evangelho de Cristo e conforme escreveu Mateus capítulo 5, 6 e 7. E hoje me foi dado este privilégio, nesta lição de número 4, dividir com vocês algumas reflexões e orientações pedagógicas e metodológicas, tendo em vista que a proposta da Sala Braão Digital, em alguns minutos, trazer aqui uma orientação dentro do perfil educacional, na proposta da educação cristã, em todo o nosso entorno, no que diz respeito à nossa Escola Bíblica Dominical. Então, para tanto, esta lição do dia 24 de abril de 2022, a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Vamos avançar porque o tempo urge e é importante para nós privilegiarmos aqui a reflexão na Palavra de Deus. O nosso textuário desta lição, a lição de número 4, o autor nos propõe uma reflexão baseada em Mateus capítulo 5, versículo 22, quando o Senhor Jesus, em sua fala, e isto registrado no Evangelho de Mateus, conforme escreveu Mateus, podemos ler. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Muito bem, a verdade prática vai nos dizer o seguinte, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, tais sentimentos, aqui definidos, que podem proporcionar ao homem esta ira e a cólera, por isso o Senhor Jesus, lá em Mateus, no texto lido anteriormente, disse que não se pode encolherizar, o homem não pode permitir este sentimento no seu coração, contra o seu irmão, contra o seu próximo, e remediar e evitar que tais sentimentos estejam no nosso coração. É a proposta da aula neste dia, e isso é possível com o ensino do Evangelho. E nós estamos numa escola bíblica dominical, cujo propósito é exatamente o exercício prático do ensino, e durante o processo ensino-aprendizagem, nós vamos juntos construir a nossa reflexão e chegar a conclusões a respeito dessa tão importante lição na manhã deste dia. O autor nos convida, enquanto objetivos, a pensarmos no seguinte, enquanto docentes e responsáveis, na proposta do processo de ensino. Na nossa fala, nós temos que expor que o Evangelho não é antinomista, nós temos que pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio, e ainda correlacionar que o ato da oferta na casa do Senhor, tendo uma desavença a ser eliminada, corrigida, a oferta não é aceita pelo Senhor. Então o ato de ofertar com a desavença, vamos correlacionar. Aqui estão três importantes itens que objetivam e direcionam, nos dão o norte da proposta da lição de hoje e nós, enquanto docentes, devemos buscar alcançar esses objetivos. Vamos lá, vamos juntos, nesta lição, entender a proposta do autor. E espero auxiliar com a minha fala. Quero iniciar aqui trazendo para uma reflexão, enquanto docentes, enquanto professores, diante dos nossos alunos. Devemos pensar neste tripé, eu nomeio como uma proposta estrutural. Como estruturar, como preparar enquanto professor, enquanto docente, como me reportar, como me dirigir, que instrumentos poderei fazer uso para que esteja diante da minha sala, nesta aula de Escola Bíblica Dominical, não somente nesta, mas em todas as aulas das quais somos responsáveis, enquanto professores, de trazer um conteúdo bíblico, doutrinário, saudável e um processo de ensino na nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical tem um único objetivo e um propósito, que é o estudo, uma reflexão, a meditação, através de um processo de ensino-aprendizagem que nos permite uma troca de conhecimentos e um diálogo entre o corpo docente e o corpo discente, aqueles que compõem a estrutura da Escola Bíblica Dominical. Logo, precisamos entender a estrutura, como nos estruturamos para estar diante da nossa sala. Para muitos de nós, muitos aqui de nós, somos professores, eu também, de salas cujo corpo discente, cujo alunos, na sua grande maioria, é formado por pessoas adultas. Por isso, o tópico 1, nesta curva ascendente, saindo do menor patamar para o maior, nos níveis 1, 2 e 3, eu apresento uma proposta estrutural, onde nós vislumbramos como base a andragogia, falaremos a respeito, princípios da filosofia e o aspecto multidisciplinar. Então, a estrutura de todos os nossos trimestres e de uma proposta de ensino-aprendizagem exige-se de nós, enquanto professores, que tenhamos a percepção de como está estruturada aquela proposta temática, os temas, e nós podemos identificar e ter consciência que falamos para pessoas adultas. Por isso, a andragogia, conceitos de filosofia, estão presentes, nós discutiremos aí um tópico, eu quero apresentar um parágrafo, e o aspecto multidisciplinar de todo e qualquer assunto bíblico que nós vislumbramos na Escola Bíblica Dominical. Muito bem, dentro da proposta estrutural, o tópico 1 vai falar sobre a andragogia, que é ensinar. E ensinar não é só transmitir. Nós não temos diante de nós apenas receptáculos para receber uma transmissão oral. Ensinar, há muito tempo, deixou de ser apenas a transmissão de conhecimento, mas ensinar vai exigir de nós, enquanto professores, de nós enquanto docentes, algo que transcenda a esse comportamento, além de verbalizar e transmitir conhecimento. Ensinar hoje exige algumas habilidades, exige-se competências pessoais e profissionais, tais como, aqui é uma definição técnica, por isso o aspecto profissional está inserido. Que habilidades são essas, enquanto docentes? O que devemos vislumbrar, cientes de que os nossos ouvintes e os nossos alunos, na sua grande maioria, já são pessoas adultas? Então, ensinar exige algumas competências e habilidades, entre elas, a empatia, a escuta ativa, a interação com a comunidade acadêmica, a comunidade acadêmica aqui, a superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical, o corpo docente formado por todos os demais professores, os nossos secretários que nos auxiliam, os nossos pastores que estão sempre presentes, nos monitorando e nos orientando, e obviamente todos os alunos que se fazem presentes. Então, esta é a comunidade acadêmica, este é todo o entorno. E somado a isso, a capacidade de trabalhar em equipe. Temos uma equipe? Perfeitamente. Nas nossas salas, normalmente temos três professores, um secretário, e temos os nossos superintendentes. Temos que ter a humildade, como competência e habilidade, temos que ter paciência, generosidade, senso de justiça, equilíbrio emocional, aqui um importante skill, para o perfil daquele que executa o exercício da docência, e o domínio de si. Interessante que as exigências aqui apresentadas nesta lista de competências e habilidades estão diretamente relacionadas com o conteúdo que será apresentado no corpo da lição de hoje. E por que não dizer, ao longo de todo o trimestre. Perceba então, caro professor, querido irmão, querida irmã, que o perfil do professor, ele tem que se adequar nessas competências e habilidades para estar diante de uma sala, e proporcionará aos adultos que nos ouvem uma boa aula. Vamos avançar. Ainda no tema andragogia, dentro da estrutura, da perspectiva estrutural, falando do tópico 1 aqui da andragogia, a andragogia, ela aplica abordagens que envolvem respeito com o aluno adulto, de maneira que nós vamos vir a tratá-lo como uma pessoa proativa e responsável, que tem o seu enfoque como alunos adultos. Assim, nós percebemos que na andragogia, nós não estamos nos relacionando com as nossas pequenas crianças e adolescentes que exigem o princípio da pedagogia. A andragogia é a educação para pessoas adultas. E dentro das técnicas da andragogia, precisamos entender que aquele que nos ouve traz uma bagagem de conhecimento prévio, de experiência de vida, de percepções, de indagações, de conclusões, que dentro do espaço da sala de aula, é possível conhecer, respeitando os itens anteriormente mencionados, entre eles a paciência, para ouvir os nossos alunos. Interessante pensarmos dentro dessa estrutura a importância da andragogia presente na nossa Escola Bíblica Dominical. Ainda como a andragogia, existe esse detalhe, as características pessoais e situacionais de todos os alunos que compõem a nossa sala. Eles vêm de entornos e condições as mais diversas, e nós, diante deles, no aspecto da andragogia, sabendo que são alunos adultos, devemos entender que essas características pessoais e situacionais interferem na condução da aula. E nós, como professores, respeitando o skill na lista anteriormente mencionada, devemos trabalhar isso com maestria. Veja bem, programas de aprendizagem de adultos devem capitalizar a experiência dos participantes. Lembra do conhecimento prévio? Programas de aprendizagem de adultos devem adaptar as limitações de idade dos participantes, aquele exercício prático, aquele jogo de cintura, que o professor tem diante de determinadas circunstâncias da variedade da nossa sala, que traz características pessoais e situacionais muito distintas. As nossas salas são heterogêneas nessa perspectiva. Os adultos devem ser desafiados a avançar para estágios cada vez mais avançados do seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, a nossa aula é tão atrativa e proporciona conhecimento, vislumbra um crescimento e desenvolvimento pessoal ao nosso aluno, de maneira tal que ele desejará voltar para a próxima aula. E ainda os adultos devem ter a maior escolha possível na disponibilidade e organização dos programas de aprendizagem, incentivando-os, dentro dessa característica pessoal e situacional, na perspectiva dessa estrutura, onde a andragogia está, que os nossos alunos percebam a importância de reservar o domingo pela manhã para estarem conosco na Escola Bíblica Dominical. Vamos seguir. Vamos para o segundo degrau, que é o aspecto da filosofia. Vamos voltar. Aqui está. Lembrando que a palavra filosofia é formada por dois termos gregos, filos e sofia. Quando aí está o tratado, o amor ao conhecimento. Amantes do conhecimento. E ao longo de todos os períodos da história, dentro de um princípio histórico no aspecto da educação, quando nós olhamos para a história da pedagogia, nós vamos recordar, permitam-me inserir esta fala, a palavra pedagogia vem do original grego, pai dagogos. Pai dagogos era o servo na Grécia que tomava o filho dos seus senhores pela mão e o conduzia para a escola. O termo que definia este servo, que conduzia os meninos à escola, este servo tinha um título, pai dagogos. E de pai dagogos do grego vem o termo pedagogia. Então, dentro da história da educação, dentro do aspecto cronológico, sempre foi objeto uma reflexão filosófica. Ou seja, existe a filosofia da educação. Vê-se que a filosofia contribui para que os indivíduos, interessante, está aí grifado e amarelo, desenvolvam maior capacidade crítica de reflexão e juízo, contribuindo assim para a educação como um todo. Recordem-se, os irmãos, é importante lembrar, o espaço da escola bíblica dominical, ele tem um princípio, o princípio da educação cristã. E todo princípio educacional leva a todos os envolvidos o desenvolvimento de uma capacidade crítica e de uma reflexão que nos leva a conclusões. O termo aqui, juízo, é colocar o exercício das competências intelectuais à disposição de maneira que venham contribuir para o nosso crescimento. Por isso importa que venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta proposta aqui técnica deste aspecto estrutural da nossa escola bíblica dominical nos auxilia, enquanto professores, a pensar sobre, refletir sobre a importância do desenvolvimento dos nossos alunos para que eles desenvolvam no processo de aprendizagem uma capacidade crítica de reflexão, de conclusão, de juízo, de análise, contribuindo com o aprendizado através da educação cristã, cujo instrumento principal é a Bíblia, é a Palavra de Deus, e através da Palavra de Deus proporcionar ensino saudável, que é uma educação cristã, levando a essa reflexão e a essa capacidade crítica de identificar o que é sadio e o que não é sadio. Logo, os que são estruturados por esse ensino não são levados por qualquer vento de doutrina. Aí a importância do amor ao conhecimento e ao conhecimento da Palavra de Deus. Vamos avançar. Próximo tópico. O aspecto da multidisciplinariedade dentro dessa visão de estrutura, planejamento estrutural. A multidisciplinariedade exige de nós, professores, docentes, um exercício de pesquisa e leitura, pesquisa e aprofundamento, revisitar, buscar, se possível, nos originais, entender os termos, buscar o posicionamento de outros teólogos, o que os professores dizem, buscar na pesquisa pensamentos e conclusões. Toda fala é polifônica. No exercício da nossa expressão de pensamento na nossa fala, alguém já contribuiu com a nossa fala. Nós resgatamos, através da nossa fala, no aspecto multidisciplinar, falas de outros. Ninguém aqui está inventando a roda. Nós simplesmente estamos fazendo uso do processo pelo qual a roda se movimenta. Então, a característica da multidisciplinariedade não se isenta, não está fora do contexto da escola bíblica dominical. Porque, para estudar o aspecto sistemático das propostas dos temas da escola bíblica dominical, é necessário ter conhecimento de bibliologia, de hermenêutica, exegese, de princípios éticos cristãos. Então, ela é totalmente multidisciplinar. Domínio da fala, domínio da transmissão oral, a correta interpretação e decodificação da mensagem falada, a construção do diálogo entre o eu e o tu, princípios da linguística. Tudo isso é multidisciplinariedade. E nós, enquanto professores, proporcionamos esse crescimento num espaço chamado escola bíblica dominical. Logo, nós, diante disso, nessa proposta estrutural, devemos buscar sempre, pesquisar e aprofundar os temas que estão sendo abordados nas nossas lições de escola bíblica dominical. Muito bem, vamos avançar. Proposta metodológica. Foi nos oferecido a oportunidade, franqueada a oportunidade, otorgada a oportunidade de gravar este vídeo para este projeto tão nobre que a Sala Abraão Digital e, através da nossa contribuição singela, poderá auxiliar, nortear e conduzir. E uma das solicitações dos nossos superintendentes é, enquanto donos da fala, apresentar princípios metodológicos. Então, eu quero trazer aqui a metodologia ativa e a aprendizagem ativa que são importantes na condução da andragogia. Vamos seguir, vamos perceber o porquê. Enquanto metodologia, metodologia ativa, item 1. A metodologia ativa é uma estratégia de ensino. Logo, as metodologias ativas são estratégias de ensino. E nós estamos falando, uma vez mais, vamos endossar isso, essa percepção da nossa consciência que estamos num espaço chamado escola. E escola, no termo original, chama-se lugar do ósseo. É o lugar para divagarem pensamentos, para refletir. E a importância do dono da fala, enquanto mentor, professor, tutor e orientador, conduzir aqueles que nos ouvem na construção do conhecimento, como aquele orívis que vai tratar uma pedra preciosa ou aquele que vai lapidar um diamante para que ele polido possa brilhar. Então, esse é o papel do instrutor, do mentor, do tutor, do orientador e do professor. Proporcionar o brilho na vida do aluno de maneira que aquele seu conhecimento prévio possa, juntamente com o novo conhecimento, se adequar, se coadunar, ter uma perfeita entrelaçamento de ideias e percepções proporcionando, através de metodologias ativas nas nossas estratégias de ensino, a participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem. Por que eu quero trazer essa metodologia? Pelo simples fato de algo que nós já reconhecemos juntos aqui. Nós estamos ministrando aulas e com o exercício da fala na nossa aula para pessoas adultas que têm convicções, pensamentos, reflexões, conjecturas, dúvidas, medos. E este espaço da escola dominical, enquanto professores, vai nos permitir trabalhar isso, conduzir isso da melhor forma possível para que o aprendizado do nosso aluno seja aperfeiçoado e melhorado. Porque sempre nós temos algo a aperfeiçoar. Permita-me inserir aqui um acrônimo, PDCA, Plan Do Check Act, planejar, executar, validar o que foi executado, checando, e as novas ações. Então é um processo de qualidade contínua. O processo de qualidade contínua através do PDCA se aplica no processo de ensino-aprendizagem no espaço chamado Escola Bíblica Dominical, dentro de propostas metodológicas da educação cristã, onde os nossos alunos, na sua grande maioria, são pessoas adultas que têm conhecimento prévio, percepção de vida, e nós, juntamente com eles, vamos permitir, na metodologia ativa, a participação ativa dos nossos alunos na construção do processo de aprendizagem. E o que vem a ser, então, a aprendizagem ativa? A aprendizagem ativa, mais relevante, é aquela que está relacionada à nossa vida. É a praxis, é o dia-a-dia. É o modus operandi. É como nós temos condição de aplicar o que conhecemos para o dia-a-dia da nossa vida. Então, a aprendizagem ativa, que torna a nossa aula interessante e proporciona o retorno dos nossos alunos, não o absenteísmo. O absenteísmo é desligar-se, é desistir, é o abandono, mas vamos trazer aqui a retenção dos nossos alunos na Escola Bíblica Dominical, proporcionando uma aprendizagem ativa. Por quê? Porque, uma vez estando relacionada à nossa vida, com os nossos projetos e expectativas, aquilo que está sendo dito e apresentado torna-se relevante, torna-se importante. Eu percebo a importância e eu percebendo isso, que aquilo me ajuda a viver melhor, de uma forma direta ou indireta, eu me envolvo mais com aquilo. Logo, como tornar o meu aluno envolvido no espaço chamado Escola Bíblica Dominical dentro dessa proposta metodológica? Respeitando a ele, que é um adulto, conhecendo a sua fala, ouvindo, lembra dos skills da lista de capacidades e competências? Aquela lista, uma delas é ouvir, saber ouvir, com paciência. e respeitando o nosso aluno que é adulto, proporcionando na metodologia ativa a oportunidade da fala dele, direcionando a fala dele, resultando, na conclusão daquele processo ensino-aprendizagem, a percepção do nosso aluno que aquilo foi útil para ele e ele pode aplicar na sua vida. Logo, ele vai se envolver, ele vai amar, vai respeitar, vai se interessar e desejar retornar para a próxima aula. Interessante pensarmos sobre isso, dentro de uma proposta metodológica. Vamos avançar. Aqui nós já podemos perceber e estamos caminhando para o fechamento da nossa singela contribuição nesta reflexão da estrutura da aula e da proposta metodológica, nós conseguimos perceber que o encadeamento de ideias e o alcance da ação do Evangelho e nós estamos estudando nesse trimestre, ele alcança o indivíduo, consequentemente, reflete na família e consequentemente reflete na sociedade. Lembrando um pressuposto que a célula mater da sociedade é a família e a família é constituída por indivíduos, pai, mãe e filhos, dentro de um princípio bíblico, dentro de um princípio cristão, que nós entendemos ser o que Deus nos proporcionou e amamos isto, preservamos isto, guardamos isto e levamos isto conosco por toda a nossa vida e transferimos isso como conduta ética cristã aos nossos filhos. Muito bem, então esse encadeamento de alcance da ação do Evangelho para o indivíduo, família e sociedade, dentro da proposta da lição que fala de não ter em nossos corações maus sentimentos como ira e cólera, vão nos possibilitar o seguinte, para o indivíduo, a mudança que o Evangelho proporciona, ele proporciona uma mudança de natureza para se viver como antes não se poderia, ou seja, enquanto infectados permitam-me usar esse termo ou degenerados pelo pecado estávamos distanciados de Deus e somente o Evangelho pode possibilitar esse resgate da generação e o sermão da montanha dentro dos seus aspectos que são amplos e muito profundos na proposta da lição de hoje vai falar para não encolerizar não guardar ira não guardar a cólera e não ter tais sentimentos em nosso coração e somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano o homem que era rancoroso iracundo violento e sempre nutria sentimentos como cólera e ira passa agora a não nutrir mais tais sentimentos porque ele foi transformado no seu caráter e somente a graça divina pode fazer isso com este homem transformá-lo e isso por meio da ação do Espírito Santo e a obediência ao Evangelho lembrando resgatando na nossa própria lição que somente o ensino do Evangelho pode transformar o homem iracundo e violento no homem manso e pacífico vamos seguir o próximo nível é o nível da família o alcance do Evangelho e eu me lembrei desse texto da carta de Paulo aos Efésios capítulo 6 versículo 4 dentro da temática dessa proposta dessa nossa aula lição de número 4 percebam que este versículo permitam-me dizer ele está totalmente intrínseco à proposta da nossa lição quando nós nos desvinculamos do sentimento de cólera e ira e através do ensino do Evangelho em Cristo Jesus pela ajuda do Espírito Santo temos uma restauração individual e particular isso reflete no seio da família pois aquele pai que era iracundo e violento com seus filhos agora passa a ser um pai amoroso e tal cólera e ira não se faz mais presente no seu comportamento e esse sentimento não está mais dentro do seio familiar isso com certeza proporcionará uma mudança para todos aqueles que percebem na vida daquele indivíduo transformado o poder do Evangelho e enquanto sociedade vamos avançar é a regeneração da sociedade proporcionada com o alcance do Evangelho o Evangelho assegura que o amor de Deus para com toda a humanidade é a base da salvação e aqui os textos de João 3,16 e 15,13 muito conhecidos por todos nós e dentro desta perspectiva da lição podemos perceber que este indivíduo que não nutre mais tais sentimentos de cólera e ira transformado e regenerado pelo poder do Evangelho pelo ensino do Evangelho uma vida totalmente modificada o seu caráter foi modificado preservado a sua personalidade mas alterado o seu caráter agora ele tem um caráter cristão e o sermão da montanha fala sobre caráter cristão então nós entendemos aqui que este homem iracundo e violento será uma bênção para a sociedade após a transformação que o Evangelho fez na sua vida caminhando aqui para o fechamento da nossa fala a conclusão da lição vai dizer que como servos de Cristo vivemos verdades do Evangelho e nós devemos realmente obedecer as verdades do Evangelho e viver de acordo com o que aprendemos do Evangelho e o autor da lição vai concluir dizendo que nós não devemos deixar que pensamentos as palavras e ações venham ferir o nosso próximo que nós através da nossa fala e do nosso comportamento não sejamos um aguilhão na vida do nosso próximo e do nosso irmão fugindo das dissensões das contendas dos aspectos iracundos das palavras torpes das palavras que provocam ira devemos fugir de todo esse contexto e devemos deixar que as desavenças venham ferir os nossos corações e virem disputas entre nós fugirmos da aparência do mal e como último elemento este último slide eu gostaria de propor aqui sugestões de leitura de pesquisa e aprofundamento dentro desse trimestre mas será útil para todo e qualquer outro trimestre no campo da psicologia algumas literaturas eu coloquei aqui uma imagem mas eu também tenho aqui algumas literaturas ao alcance da minha mão algumas delas eu tirei aí esta foto e coloquei para os irmãos verem mas deixa eu distribuir aqui uma rápida apresentação no campo da psicologia da educação e da ética ali no campo da psicologia nós temos o mapa da alma uma literatura muito interessante de Carl Gustav Jung que foi discípulo de Freud e ainda no campo da ética deixa eu saltar lá para cima Norman Geisler a ética cristã uma literatura muito interessante que coaduna com a proposta do estudo desse trimestre a respeito do nosso aspecto comportamental diante das inúmeras circunstâncias que somos cercados na nossa sociedade para uma psicologia cultural da religião Jacob Elzen uma literatura muito interessante também dentro do campo da psicologia e da ética entendendo o aspecto cultural e a presença da psicologia da religião e ainda outra obra de Carl Gustav Jung psicologia e religião dentro do campo da psicologia a natureza da psique para entender um pouco mais a estrutura do homem o homem todo o homem holístico libânio no campo da educação o aspecto da didática como exercer o nosso papel de docentes no espaço chamado escola bíblica dominical e uma literatura muito interessante educar para reencantar a vida de Jung Mossung e cuidado pastoral em tempos de insegurança entendo que essas literaturas podem trazer aqui parágrafos interessantes para o aprofundamento para o avanço do nosso conhecimento e eu me despeço aqui cordialmente em Cristo Jesus quero respeitar o tempo que nos fora concedido e estar dentro da proposta que os nossos superintendentes nos convidaram para o exercício desta aula Sala Abraão digital que Deus em Cristo abençoe todos os professores da Escola Bíblica Dominical nossa querida EBD na Lapa Deus abençoe os nossos pastores pastor Elias pastor Paulo Deus abençoe pastor Renato pastor Ari Deus abençoe cada professor cada sala cada secretário e que seja aproveitado que possa ser útil a nossa singela fala que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus eu me despeço com a paz do Senhor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe